A reunião especial que marcou a posse da nova diretoria do Clube Pinheiros aconteceu na noite da última sexta-feira no Salão Nobre do Clube. Associados e convidados acompanharam como foi o último ano da gestão atual que foi reconduzida ao cargo. O presidente Leandro Oppen comandará o Pinheiros com sua diretoria para mais dois anos como prevê o novo estatuto. O Conselho Deliberativo avalizou o nosso trabalho. Nós estávamos com um ano de gestão terminando o nosso mandato e na reunião de prestação de contas o nosso nome foi encaminhado para mais dois anos de gestão. Aceitamos mais esse desafio, sabemos da responsabilidade de mais dois anos, de mais dois anos voluntário, sabemos do compromisso, da cobrança que vai ser maior porque a gente já está à frente do clube. Então a gente aceitou esse compromisso, vamos seguir em frente com muito carinho, com muita dedicação, com esse grupo que nos auxilia, com esse conjunto de pessoas que estão sempre ao nosso lado, com muita dedicação num trabalho voluntário. A reunião foi presidida pelo presidente do Conselho Deliberativo do Clube Pinheiros, Josemar de Bortoli. Demos posse hoje ao Leandro Oppen e realmente inédito pelo fato de a partir de agora a gestão executiva ser dois anos ao mandato. Até então, com o advento do estatuto antigo era apenas um ano e o Leandro honra o Clube Pinheiros pela sua eficiência, pela sua correção, pela sua dedicação, estar inaugurando esse novo ciclo dentro do Clube Pinheiros. Leandro Oppen apresentou os integrantes da diretoria e sua esposa, Patrícia Oppen, o departamento feminino. Ele também recebeu simbolicamente a bandeira do Clube das Mãos do ex-presidente Anderson Nezelo. O presidente e integrantes da diretoria do Grêmio Industrial patobranquense também prestigiaram a cerimônia. Nós estamos retribuindo hoje a visita e a presença aqui na posse desse grande presidente, essa pessoa fantástica que é o Leandro Oppen. Eu acho que o Clube Pinheiro está de parabéns, o associado pinheirense está de parabéns, porque tem à frente um grande líder, um batalhador, uma pessoa fantástica, muito simpática, muito educada e muito inteligente. Essas pessoas é que fazem os clubes crescerem, pessoas abenegadas, pessoas de muita luta, de muita batalha, que fazem os clubes crescerem. É assim, de pessoas assim que a sociedade precisa. E no dia a dia nós vamos revelando. Então nós do Grêmio vamos trazer aqui ao pessoal do Pinheiros um abraço e desejar a eles, ao Leandro e toda a equipe, essa equipe fantástica que foi empossada hoje, todo sucesso. Que Deus ilumine e que dê muita inteligência para que esse clube cresça muito. Porque se o Clube Pinheiros crescer, automaticamente nós, gremistas, também crescemos. Na sequência aconteceram o Jantar e também o Baile do Sócio, animado pela banda de Paranavaí, Marca Registrada.